Esta plataforma eleitoral que nasceu hoje é uma equipa reforçada, como sublinha e sugere Celso Malavlaneta? Primeiro, uma boa noite aos meus colegas, a quem nos acompanha, a si, agradecer o convite em nome da direção da UNITA. É sempre bom tomar parte deste painel onde se trata efetivamente da UNITA e ela está representada para se defender e ela própria esgrimir os seus argumentos de razão, se não fosse a UNITA estaria alguém efetivamente do projeto político para já ou do BD, mas estar representada a UNITA é um ganho e quero felicitar a TV Zimbo por isso. A Frente Patriótica Unida é uma plataforma política eleitoral ad hoc, que as partes concordam para, em conjunto, formarem, não propriamente uma coligação, aqui não há uma coligação, aqui é uma plataforma, e as partes agregam valor... A plataforma foi projetada, foi projetada como uma coligação eleitoral. Não, 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 não é uma coligação, é uma plataforma política eleitoral, plataforma. A plataforma é diferente de uma coligação eleitoral. Sim, mas quando foi projetada, foi projetada como uma coligação eleitoral. Nunca foi... Não, em circunstância nenhuma, em circunstância nenhuma. Sempre plataforma política eleitoral. Sempre plataforma política eleitoral, não é uma coligação. E é importante esclarecer aos angolanos que esta plataforma não carece da anotação do tribunal, não carece, porque haverá agregação de valores. Significa que a UNITA não perde a sua essência, não perde os seus símbolos, não perde os seus valores, o bloco democrático não perde os seus símbolos, não perde os seus valores, o projeto político para já servir a Angola é a mesma coisa, eles agregam valor. E nesta agregação de valores rubricaram-se acordos, os acordos ligados à gestão do grupo parlamentar, de incidência parlamentar e acordos de incidência de governação. São acordos esses que vão efetivamente nortear o âmbito antes e o depois. Naturalmente, depois das eleições, cada partido poderá decidir como andar. Partido enquanto estrutura política, porque é importante também esclarecer que as estruturas da UNITA vão continuar, as estruturas do BD vão continuar e aquilo que são as estruturas do projeto político para já servir a Angola também vão continuar. Apenas é uma plataforma. Elas unem esforços para operar a alternância política que a Angola augura há 46 anos. Portanto, há aqui uma tentativa de dizer que a UNITA perde a sua essência. E há quem vimos até pessoas preverem o fim da UNITA, vai desaparecer e dizerem também que as pessoas estão preocupadas. Não há nenhum militante da UNITA. Há nenhum nível que o nosso está esclarecido. Há nenhum nível. Tenho a felicidade de estar aqui e fazer parte de todos os órgãos do partido. Mas Alberto Costa Júnior, quando apresentava esta plataforma eleitoral, socorria-se de uma locução latina à DOC. Tem a finalidade de ganhar o MPLA em 2022. Isto é o grande objetivo. Ganhar o MPLA. Eu acho que é proporcionar a alternância política em 2022. Finalidade. Mais do que uma alternância, eu penso que o poder não serve só o poder. Não é uma vaidade. Não é mera vaidade. E não basta uma vitória. É importante saber o que é que se vai fazer com uma vitória. E esta frente tem efetivamente os objetivos traçados para o antes e o depois das eleições. Significa que o país encontra-se numa situação difícil e carece do concurso de todos os filhos. Dali, ela não congrega apenas partidos políticos. Ela congrega também sociedade civil. Todos aqueles patriotas que se reveem nesta frente e que pretendem protagonizar uma alternância política em 2022 estão dentro desta coligação. Perdão, desta plataforma. Assim é que está correto. Doutor, não sabe o que é a agregação dos valores? Quer ir ao dicionário? Não, não sei. Quer ir ao dicionário? Sim, pode nos esperar. Vou explicar. Sim. Os partidos, outros partidos vão concorrer pela lista da UNITRA. Simples. Os partidos vão concorrer pela lista da UNITRA. Atenção. Há uma lista única. Da UNITRA. A bandeira que vai aparecer e é um candidato. A bandeira que vai aparecer é a bandeira da UNITRA. Bom, é agregação... Ninguém está dando a voltas. É agregação de valores. Agregação. Quando alguém está a dizer, não precisa da anotação do Tribunal Constitucional, sendo jurista, que o doutor é, deve ter percebido. Mas como precisou de uma clarificação, melhor, está clarificado. Bem, duas questões, muitos índios. Primeiro, a posição ideológica do bloco democrático. Não é extrema-esquerda. Está completamente errado. Quando já entra, foi o que disse, não? Eu disse isso. Então está errado. Está bem, está bem. Eu vou... Deixa-me só, por favor. O que é a extrema-esquerda, afinal? Não. O que é a extrema-esquerda? Está errado também. Bom, o bloco democrático posiciona-se na direita. Por favor, cada uma a sua vez, cada uma a sua vez. O que é o bloco democrático? Só um minuto. Cada uma a sua vez, vamos ouvir o deputado. O que é o bloco democrático, afinal? O que é o bloco democrático? Qual é os valores? Quais são os valores? Oh, doutor. Não, fundamentem. Eu conheço. Quais são os valores? Eu conheço. Não, não, não. Eu conheço. Esta é a primeira nota. Deixa eu só terminar. O bloco democrático desde o FPD. Aqui se conhece. Desde o FPD. Aqui conhece-se tudo. Não, o bloco democrático nunca foi direita. Nunca foi direita. Esta é a primeira nota. Esta é a primeira nota. A segunda nota, importa dizer que a unidade sempre teve a cânida de deputados independentes. Houve um outro caso que sai no sumau. Como qualquer coisa. Uma relação, um casamento, pode começar com flores e depois termina empancada. É normal. Observando a contradição. Não, não quero falar do doutor David Mendes. Não vou falar do doutor David Mendes. Há outros casos. Não quero falar dele. Como não é o único caso, não vou falar concretamente deste. Temos o deputado Tati, eleito pelo círculo de cabina, que está aí, em sintonia, com o grupo parlamentar, é independente, faz as suas intervenções e está a terminar o mandato. Tivemos deputados que terminaram o mandato, desencontrados, outros saíram do grupo parlamentar, mas estamos ali, foram eleitos pela lista da Unita. E é próprio, é normal. Em qualquer relação, é normal que ela termine bem ou termine mal. Próprio da vida. Portanto, são essas duas notas que eu queria clarificar. Em relação ao bloco democrático, o bloco democrático, o bloco democrático, estou a responder o milonga, o bloco democrático não está a fazer uma coligação. Não, não, não está a entrar. E não foi o que ele disse. Deixa-me só terminar. Está a dizer, pode fazer dupla coligação. Foi o que disseste. Não, não, não foi o que ele disse. Está bem. Faz filiação. Filiação, como é que o bloco vai fazer filiação? Não, não, nessa altura o bloco tem uma relação com a Casa C. Sim. E nessa altura, tendo um outro pacto político, por mais manobras que queiramos fazer, nós estamos aqui numa dupla relação. Não, não há dupla relação. São dois projetos políticos, meu caro. Caríssimo. São dois projetos políticos. Caríssimo. Não é um ente. Não é um ente. Não é um ente. Este projeto da Frente Patriótica. Deixa-me só, se calhar. Está bem, está bem. Dou-lhe a nota. Esta ente não carece da anotação do tribunal. A coligação Casa C careceu da anotação. E as coligações? As coligações têm fins meramente eleitorais. Fim da eleição, os partidos políticos fazem a sua agenda normal. O que é proibido é um deputado eleito por uma lista filiar-se no decurso do mandato a outro partido. Por exemplo, o deputado David Mendes não pode, antes do fim do mandato, filiar-se a um partido político. Ou seja, como... Então, distorce é contraditório. Não, não. Não, não. Isso pode ser contraditório. Deixa-me agora falar. Foi eleito por uma lista... Não, não. Deixa-me falar também. Foi eleito por uma lista, por uma lista, que é a lista da UNITA, logo, enquanto decorrer o mandato, ele não pode... Não, então, deixa-me agora falar. Os indivíduos do Bloco Democrático, os indivíduos do Bloco Democrático, que entrarem na UNITA... Mas estão a entrar na UNITA, deixe-me falar. Você falou... Ninguém está a entrar para a UNITA, deixe-me falar. Mas estão a entrar para a UNITA. Deixa-me falar, por favor. Mas estão a entrar para a UNITA. Deixa-me falar, por favor. Não, é bom. O doutor David Mendes... O doutor David Mendes tem que ajudar a esclarecer. Não pode deturpar. Ninguém está a entrar para a UNITA. O próprio doutor Abel Chifocovoco não volta para a UNITA. Ele integra a plataforma com seu projeto político. Nem é partido, é projeto político. Integra a plataforma. Ele não vem para a UNITA. Não é integração aqui. Não é militante da UNITA. É a plataforma. A plataforma. Tal como o Bloco também vem para a plataforma. Não significa que o doutor Abel vem tratar outra vez um cartão de militante da UNITA. Ele não vai ser militante da UNITA. Que é a interpretação que se quer fazer aqui. Errada. Em relação às mágoas que se querem dizer, que se querem levantar aqui. Mas pediram uma nota, não está dando a palavra. As mágoas que se querem levantar. A UNITA propõe-se a reconciliar o país. Então se a UNITA não consegue reconciliar com a Bel Chifocovoco, com o doutor Abel Chifocovoco, filho da UNITA, para um fim que vai efetivamente responder à expectativa dos angolanos, eu acho que a UNITA não estaria preparada para governar e tampouco proporcionar aos angolanos reconciliação nacional e a paz. O grande problema é que me parece que há dificuldade do entendimento. Sim, eu confesso que só... E como há alguma dificuldade do entendimento, eu vou voltar a dizer o seguinte. Existe agregação de valores. Há uma lista. Há uma bandeira. Ok. Que estes partidos, este partido e este projeto vão agregar. Mas aqui o que é importante e continuo a dizer, existe um acordo que foi assinado hoje de incidência parlamentar e de incidência de governação. Sim, sim. Existe um acordo. Eu fui de uma pergunta completa. Está bem. Então vou responder. Já que agora é moderador... Não vou responder. Não vou responder. Em Angola, em Angola, em Angola, não é possível coligações para governar pós-eleitoral. Devem saber. Não é possível. Vamos supor, o MPLA ganha com 40%. 40%. 40%. A UNITA tem 20%, o Bloco tem 30%, e é mais um partido que tem 10%. E estes partidos, depois das eleições, decidem juntar-se e formar governo. Não é possível nos termos da Constituição. O que eventualmente pode acontecer é a inviabilização no Parlamento da aprovação do orçamento. Portanto, este partido torna-se efetivamente não consegue governar porque não tem aprovação no Parlamento. Poder fazer um acordo de âmbito parlamentar para aprovar normas e o orçamento, dali, a necessidade desta plataforma encontrar mecanismos de fazer um acordo pré-eleitoral, que pode ser pré-eleitoral como pode ser pós-eleitoral. Mas, por enquanto, assinaram-se acordos pré-eleitorais. Portanto, esta clarificação era importante fazer também. Eu gostava... Eu queria fazer uma pergunta que ia ajudar a todos. Acham que... É uma pergunta que fica por lá. aqui estamos em condições... Acham que essas partes, essas lideranças, não estudaram a norma, não estudaram essas nuances todas. Aqui, doutor David Mendes, na base do interesse nacional, as partes estão dispostas a abdicar muita coisa do interesse nacional. aqui nós não temos que julgar as posições. A decisão está tomada e os acordos foram rubricados. Agora, como vai ser? Como vai funcionar? É melhor deixar lá. A estratégia também. A estratégia... O segredo é o mesmo negócio. Vamos deixar. Para as lideranças decidirem por si. Há quem vai ser... Há quem vai para o governo. Há quem vai ser o vice-presidente. Se ganharem. Se ganharem. Nós estamos a trabalhar para ganhar. Nós aqui estamos a falar nós estamos a trabalhar para ganhar. Não é para perder. Isso é um voto. Meus caros, vamos fazer aqui a nossa primeira pausa. Vamos para o nosso primeiro intercâmbio neste debate. Na casa a sair. Entretanto, mas aqui... Não pode... Mas aqui... Esta é a minha pergunta. Pois a Milcar. Não pode, pode porque ele é do Bloco Democrático e integrou uma coligação. Ele não pode concorrer num partido diferente ao Bloco Democrático. Doutor David Mendes, não é assim. Sobre o mérito, sobre o mérito da questão do Bloco, eu penso que o próprio Bloco Democrático estudou e por si há de explicar aos angolanos e aos seus militantes, como explicou, aliás, discutiram em Congresso, em sede do Congresso. Mas não é sobre isso que eu quero me referir. Mas o senhor não seria só do Bloco Democrático? Deixa-me só terminar, deixa-me só terminar. Aqui já não é um problema do Bloco, seria da plataforma. O Dr. David Mendes poderá eventualmente ser eleito deputado nas eleições de 2022, não pela lista da UNITA. Portanto, termina a eleição, termina o mandato e ele pode integrar uma outra lista. Poderá ser, seja qual for o partido que ele vai dar. Não, calma. Ou a partir do momento em que começa... Não, termina o mandato, a campanha eleitoral, convoca essas eleições, se estão convocadas as eleições, os partidos podem. É o caso do Dr. David Mendes. Também está a dizer que o Dr. David Mendes não poderá integrar outra lista, tio Celso. O próprio Dr. David Mendes, o próprio Dr. David Mendes, o próprio Dr. David Mendes, quando integrou a lista da UNITA, ainda era presidente do Partido Popular. Não é verdade. Ele estava a lutar, ele lutava, ele dizia, o tribunal dizia que foi extinto e ele dizia que não. É o próprio, é o próprio, é o próprio, é o próprio, trabalhei com membros do partido Dr. David Mendes. Enquanto cabeça de lista de Luanda, fizemos a campanha com membros do partido Dr. David Mendes. Portanto, ele integrou a lista da UNITA, sendo presidente do PP, do Partido Popular. Então, o Dr. David Mendes é a pessoa ideal. Não é um ente jurídico. Não é um ente jurídico. O Dr. David Mendes é a pessoa ideal para clarificar este elemento, porque ele é um exemplo vivo. Mas essa questão aqui que coloca agora... É importante que... Adelberto Costa Júnior teve respaldo? O Congresso aprovou. Aprovou? O Congresso. O princípio. Deixa-me só. Então, posso falar? Eu disse no princípio, eu tenho a felicidade de ser parte de todos os órgãos, desde o Comitê Distrital, Comitê Municipal, Comitê Provincial, Comitê Permanente e Comissão Política. Então, felizmente faço parte dos órgãos e posso falar com alguma propriedade. O Congresso aprovou. É o maior órgão deliberativo que nós temos. É o órgão supremo. É o Congresso. Acima do Congresso não há órgão que poda efetivamente estar. O Congresso aprovou. Mais do que o Congresso aprovar, a Comissão Política discutiu e aprovou. O Comitê Permanente aprovou. A última reunião que nós tivemos, ordinária, a última, foi a coisa de um mês. Um mês. A reunião ordinária congrega a todos os membros. Os que estão dentro de Luanda e os que estão fora. Aprovamos. Portanto, está aprovado. O Presidente da UNITA tem suporte dos órgãos do partido. Todos eles. Então, cai por terra o argumento do passado domingo. Completamente. É o que eu disse. É pena que às vezes nós não estamos aqui. E seria bom que o Bloco também estivesse aqui para se defender. Enfim, o projeto político para já. Mas como não podemos estar todos, não podemos estar todos também, entende-se. Cai por terra. E as deliberações existem. O Congresso aprovou. O Congresso, estou a me referir do Congresso. Posso? A Comissão Política aprovou. O Comitê Permanente aprovou. Isto não é assunto. Ainda... Não, mas desculpe, há um ponto importante. Ainda ontem. É só... Está bem. A Frente Patriótica Unida faz parte da monção de estratégia do candidato eleito. Logo, o Congresso teve que aprovar. Adotou. O princípio. O princípio... Não, mas... Então, mas estou a dizer... Não, 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 aí é que está o problema. Queremos nos apegar ao princípio, esqueceram-se que eu disse, tive o cuidado de dizer, o Congresso, o Orgão Supremo aprovou, a Comissão Política aprovou, o Comitê... Cristo Rei, estamos a discutir o quê? O princípio... Não é o princípio para ajudá-lo, para ajudá-lo. Ontem tivemos reunião do Comitê Permanente, ontem tivemos reunião do Comitê Permanente, antes de uma declaração, antes de uma declaração pública do Presidente, um acordo que engaja a Unita, o Comitê Permanente é convocado... Mas, então, o tio quer falar em nome da Unita... Não, 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 não. Oi, não, eu estou a confundir... Aum estou a confundir... Aqui há uma lógica... O Congresso foi quando? O Congresso foi, por menos, há dois anos. Ok, o Congresso. Então, hoje, hoje, constituí-se... Hoje, em dezembro de 2017... A reunião ordinária do Comitê Permanente, que foi há 20 dias, já não vale para si... Não, você está dizendo que o Congresso aprovou... Não está dizendo que aprovou o princípio... Perdiste o comércio, é como o Rio Kwanza, o Rio Kwanza naição. Comunicação é uma coisa que eu vejo um bocado Para fora Passaram a ideia Posso falar, por favor? Leu as deliberações do Congresso Não, as deliberações do Congresso As deliberações do Congresso São parte do plano Do trabalho É matéria estratégica da UNITA Quem foi que disse ao Dr. Dafico Que as deliberações de um Congresso São públicas Porque é público é um comunicado Não, posso falar, por favor Então, votos reiterados De muito boa noite A nossa audiência Estamos a debater aqui a criação da Frente Patriótica Unida Objetivos e desafios Foi lançado hoje com o Adalberto Costa Júnior À cabeça deste projeto Desta plataforma político-eleitoral Que visa as eleições de 2022 Na UNITA-QUICU Tal como prometido, olhe agora a palavra Acha que esta Frente Patriótica Unida O Frente Patriótica Unida É um forte, um poderoso adversário Do MPLA para o próximo ano? Sim Acho que sim É um forte adversário E tanto é assim Que nós vemos a tentativa De desvalorizar o lançamento Da frente Todo o esforço que está a ser feito aqui É para diminuir A grandeza da frente Nota-se Quem é que é diminuir? Quem é que é diminuir? Nota-se o esforço que se quer fazer Para diminuir a frente A frente Primeiro visa efetivamente Congregar forças Valores Cuja incidência Não é apenas uma vitória Mas é sobretudo Buscar Angolanos Patriotas Para juntos Traçarmos O plano de governação E retirarmos Angola Da situação em que o partido Daqui Do tio Celso Malavolonek Colocou Angola Para não citar O MPLA E ele disse bem O contexto Obrigado O MPLA A trabalhar E tem que trabalhar O MPLA O MPLA Tem que trabalhar Tem que trabalhar Para melhorar a condição Dos angolanos Mas também Está provado Que durante 45 anos Descontando os anos de guerra Qual é a venda Que a frente patriota Que o Nílio tem No campo social? Não Eu penso Que há vários acordos E as lideranças Não, não Eu não vim aqui Para falar do plano Do governo Não, não Eu não fui convidado Para isso Planos e ações Não, não Deixa-me só terminar Dá uma volta Não, não Existe uma liderança Existe um candidato Que vai apresentar O plano da governação E a ele E é só esperar No momento certo É muito cedo Senão aqui Vai anotar E vai levar lá Para o cabo E a ideia não é esta A ideia não é esta Agora Eu queria A oportunidade Já que a palavra está comigo Também Rebater aqui algumas questões Do Milonga Do doutor David Mendes A frente A unita O fato de reconhecer Que precisa Do concurso De outros Entes Jurídicos E não jurídicos Para A formatação Desta plataforma Político-eleitoral Ad hoc Não está ela a dizer Que não consegue Em si Vencer o MPLA Ela está a reconhecer Que precisa Do cérebro De tantos angolanos Para pensar Angola E retirar Angola Da situação Que se encontra Angola não avançou E continua No espaço em que está Pelo facto De ser governada Numa só ideia Numa só lógica Nunca tivemos alternância E nunca se procurou Trazer outros cérebros Para Ajudar A pensar E a retirar Angola Da situação Por isso É que se diz Que até para ser Diretor de escola É preciso ser militante Do partido Isso é um erro A militância Não se pode sobrepor A pátria A pátria está acima Não é verdade Eu vou terminar Eu vou terminar Portanto Cai por terra O argumento De que nunca tivemos fraude O facto não é este Para a informação Do Milonga O registro eleitoral Começou Já com várias irregularidades Mas não é para isso Que nós viemos Fraude sempre existiu O doutor David Mendes Diz que a proclamação Da frente é uma fraude Não é uma fraude Se for ler Não sei se Não sei se conseguiu Acompanhar Eu sei que é Eu tenho a cópia Eu tenho a cópia Ainda bem Se for ler Está claro Que era a declaração Que era o discurso Das lideranças E a agregação de valores E o que estavam à espera Desculpa Isso da agregação de valores O que muitos estavam à espera O que muitos estavam à espera O que muitos estavam à espera É que fim da proclamação Uma delegação fosse ao tribunal Para levar a papelada E depois de um mês O chumbo Enganaram-se E talvez esta desilusão Este nervosismo Que eu consigo verificar Aqui De resto nós Podemos Continuar a dialogar Na diferença Usando sempre termos adequados E esclarecermos melhor A opinião pública A UNITA Tem a sua grandeza O projeto político Para já servir a Angola Tem a sua grandeza O bloco democrático Tem a sua grandeza O que nós devemos reter Enquanto angolanos É a disponibilidade E a humildade Das três lideranças De abdicarem Dos seus interesses Para carregarem O interesse nacional Discutível O MPLA representa O interesse nacional Na sua lógica A UNITA representa O interesse nacional O doutor David Mendes Representa o interesse nacional Portanto ele discutiu Cada um na sua lógica O que a UNITA abdicou? A UNITA abdica de muita coisa O facto O facto O facto Da UNITA Mostrar disponibilidade De estar junto Numa frente patriótica Excluindo os seus quadros Determinados quadros Não está a fazer É a única indicação Não Deixa-me só terminar Não vale a pena distorcer Nem tentar retirar do sério Porque não vou Porque eu conheço bem Quem é A pessoa com quem estou a debater Portanto não vai conseguir Este argumento Não 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 deixe disso E como não é moderador Não Eu nas redes sociais Já bloqueei Preferi A muito tempo A pedido A pedido De tantos internautas Então Sim Mas voltamos A nossa conversa É assim Eu preciso ser um bocado honesto E até vezimbo Por favor Depois eu vou Vou fazer questão De pedir o vídeo E vou mandar para si No whatsapp Vou desbloquear o número Vou mandar Vou fazer questão Eu disse Quando me referi a patriotas Quando eu me referi a patriotas Eu disse o seguinte Na lógica da UNITA A UNITA vê a pátria de uma forma O MPLA Que o tio Celso defende Vê de uma forma O doutor David Mendes também Fiz questão de dizer Não, a pátria não Fiz questão de dizer Não Depois vamos rever o vídeo Que é para não distorcerem Não, eu fiz questão de dizer A pátria é uma indivisível Na lógica Na lógica Na lógica Na lógica Daquilo que eu defendo Há patriotas Que acreditam na UNITA Foi esta a minha expressão Há patriotas Que acreditam No partido Aqui Do outro lado Tio Celso Isso Mesmo Não tendo partido Mencionei o doutor David Mendes É importante Clarificar Tentar buscar Um suposto Tentar colocar palavras Na minha boca Não é justo Mas como o vídeo existe Eu vou fazer questão De fazer corte E mandar para Se está a dizer Que não disseste isso Para mim é assunto É só prestar atenção Para não rebater Para não rebater Questões que não foram ditas É importante Clarificarmos Também não vamos Não vamos chamar patriotas Aqueles que delapidaram O erário público Durante esses anos todos Não vamos chamar patriotas Não são patriotas Agora O patriota não O patriota não desvia O sentido de uma nação O patriota não comete O crime de lesa pátria Como eu falei Eu gostaria agora De colocar em cima da mesa Estamos na parte final Do nosso debate Aqui vizinho De acordo com fontes dignas De crédito Anunciava hoje Que o Tribunal Constitucional Tinha anulado Da eleição de Adalberto Costa Júnior Como presidente Da UNITA É uma informação Que vai ser confirmada Certamente Nas próximas horas Porque A nossa fonte Garante que de facto O juízo Tribunal Constitucional Digamos Votaram Sobre esta anulidade Do Congresso Da UNITA O 13º de 2019 Que elegeu Adalberto Costa Júnior Eu queria saber Da parte de Adalberto E qual foi a reação A primeira reação Da UNITA Em relação Digamos A UNITA Oficialmente Não foi notificada Oficialmente A UNITA Não foi notificada E a UNITA Parte Antes da TVzimbo Saber A UNITA Devia saber Portanto A UNITA Não sabe Agora Se a TVzimbo Dê informação A UNITA Não dê informação E portanto Isso é um não assunto Mas pegando Essa deixa Deixa-me perguntar Ao deputado Nelita Quique Porque hoje Deu uma entrevista A voz da América Dissumulhando Que com O senha Adalberto Costa Júnior Era frente Patriótico Unido E iria continuar Eu não Não falei Para a voz da América Falou a voz da América Não, não, não Eu não Falou a voz da América Eu não falei Para a voz da América Não, não Não falei Para a voz da América Consulta a voz da América Então eles Eu não falei Para a voz da América Consulta a voz da América Não, mas não falei Para a voz da América O que é importante Eu não falei para a voz da América. Não falei para a voz da América. O que eu posso dizer e aqui é seja qual for o cenário que o tribunal, seja qual for o desfecho que o tribunal dará ao Congresso da UNITA, Adalberto Costa Júnior é o líder da UNITA e vai continuar a ser. Seja qual for o desfecho e já me explico porquê. Primeiro é importante, deixamos eu terminar. Não, 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 eu não disse em nenhum órgão disso. Em nenhum órgão. Em nenhum órgão. Isso deve ser uma fake news. E andam várias fake news. Como fizeram fake news no General Gato, enfim, deve ser uma fake news. Não dei entrevista a nenhum órgão. Mas o que é importante aqui é gosto do exemplo de um gigante. Há um gigante e há um pequenino. E às vezes os grandes perdem-se na grandeza. E estou a querer dizer que o MPLA está a se reduzir a pequeno porque está a usar as instituições públicas para benefício próprio. usa a comunicação social, usa o poder judicial para perseguir adversários políticos, tentativa de caçar mandatos. Isso tudo só expõe o MPLA. Neste processo provável da destituição, quem perde não é a UNITA. Pelo contrário, perde o MPLA. Sai completamente desgastado no plano interno e no plano externo. E nós, militantes da UNITA, estamos bastante tranquilos. Porque nós sabemos o que é que queremos. No seio da UNITA, há unidade. E a UNITA tem saída para tudo, para qualquer cenário. É importante aqui uma mensagem aos angolanos de tranquilidade, de paz, serenidade. Querem levar-nos a um ambiente de tumulto, de instabilidade. e nós não vamos ceder, nós não vamos fazer essa agenda. Nós vamos continuar a primar pela justiça e aquilo que for uma decisão do tribunal, uma decisão política, não jurídica, é importante que se clarifique. Porque o engenheiro Alberto Costa Júnior, quando foi eleito, já não tinha nacionalidade portuguesa. Isso provou-se. E a Zimbo deve ter os documentos porque cobriu a conferência da imprensa. O tribunal tem. Porque o tribunal legalizou o Congresso. E se dois anos depois o tribunal, eu mesmo o tribunal anular o Congresso, só demonstra a fragilidade das instituições que nós temos no país. E, sinceramente, o país é que vai perder. É o país que perde. E o MPLA vai continuar a se afundar numa grandeza ilusória. Celso Moldoblana. Terá capacidade de mobilização à frente do Patriótico Unido? Sim. Antes, deixa eu só gozar aqui. É estranho um militante do MPLA que é o caso Milong a dizer que seria bom que a Unitas não tivesse integrado à frente. É muito estranho, né? Quer dizer, um militante do MPLA já quer dizer o que é bom para a Unita. É muito estranho. Não, não, Nelito. É muito estranho. Mas, como a palavra é minha... Não, não, não. Uma nota breve. Não, não, não. Não, não, não. Uma nota breve. Não, eu não. Uma nota breve. Em momento algum eu disse o MPLA sem melhor assim. Não, não vou falar em nome do MPLA. uma nota breve. É muito estranho, né? O que eu disse e volto a assumir. Faz bem para o nosso país termos partidos políticos fortes. O que eu disse? E volto a dizer que o que aconteceu hoje... Toma palavra minha, já falaste. Não, mas era... Não, estava a tentar subverter aquilo que eu disse. Não, não foi. Não foi. Não foi. A Frente tem capacidade de mobilização. Já provou. Tem capacidade de mobilização. E se a Frente não tivesse capacidade de mobilização e nós tivéssemos a colocar o poder instituído em perigo, esse esforço todo que se fez hoje para anular o impacto da proclamação da Frente não teria sido feito. É muito estranho que no mesmo dia em que se lança a Frente sem acordão nenhum a Zimbo, a TPA, a Rádio Nacional, os órgãos públicos entrem numa campanha de um acórdão que ainda não existe. Eventualmente o plenário tenha reunido, mas ainda não existe acórdão. É muito estranho. E quem compreende política e está nesses meandros sabe efetivamente que o que a imprensa pública fez é reduzir o impacto da Frente. Então se ela não representa nada, não havia necessidade desta propaganda. Está um pouco esse esforço que se quer fazer aqui de desvalorizar. Eu não estou a ver. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de tentar de tentar desvalorizar de tentar desvalorizar a Frente? É muito estranho. A Frente Patriótica Unida foi proclamada hoje para impedir o impacto da decisão do Tribunal Constitucional. Mas qual é a decisão? Tem decisão? Tem decisão? Falou, ninguém o interrompeu. Não tem decisão do Tribunal? Falou, ninguém o interrompeu. Mas não tem decisão. É possível. O senhor tem a decisão? Eu sei. Tem a decisão? Eu sei que... Tem decisão, afinal? O Nelito sabe que há essa decisão. Eu não sei. Eu não sei. Então, não vamos tentar. O Nelito sabe muita coisa. Que há decisão, eu não sei. Me custa crer. Eu não sei. Me custa crer. Não é? Disse aqui... Eu não sei essa decisão. O Congresso da Unita. O Congresso da Unita fez um comunicado sobre isso. E em que circunstância a Unita recebeu esse acórdão? A Unita não recebeu nenhum acórdão, nem comunicação. A Unita não se pode guiar. A Unita não se pode guiar nas populações. Nelito, não deixa falar por quê? Nelito, não deixa falar por quê? Pode falar, doutor Davi? O Nelito disse que o Congresso da Unita foi anotado. Foi anotado por quem? Pelo Tribunal Constitucional.